Bom gente, felizmente hoje é o meu vídeo de acordar Yuri, então vamos lá né, Yuri Filha Oi, bom dia, dá bom dia pro papai, bom dia, não vai voltar a dormir, bom dia meu anjo, a mamãe tá esperando você lá pra tomar café, viu? Oh meu Deus, vamos, vamos, nada de saninho Yuri, vamos? Não Eu desisto, eu literalmente não tô conseguindo acordar minha própria filha Como o Jimin consegue acordar ela todo dia com tanta facilidade, eu vou ter que chamar, ah não acredito Eu vou chamar o Jimin Por que me chamou de um filho? Porque eu literalmente não tô conseguindo acordar Yuri, é isso, como tu consegue acordar pelo outro dia? Ai, eu literalmente acordo ela com carinho, apenas isso Então, eu não tô conseguindo acordar ela do mesmo jeito Então né, pode acordar pra mim? Eu já te ensinei o jeito que tem que acordar ela, mas tudo bem, eu ajudo Muito obrigada Muito obrigada mesmo Ah né, tá, com licença, peraí Amor Oi Oi Amor, acorda Hora de acordar Vamos Ou você tem que tomar café Vamos Ô soninho Vem, que a mamãe vai te dar cafezinho Amor E acabou de almoçar Doutrezinho Falou aí Pelo amor de Deus Eu vim desligar essa galinha pintadinha Eu não aguento mais dizer Deixa ela de aqui Dá uma goitinha galinha pintadinha, né? Ai meu Deus, o que eu não faço é isso Vamos levá-la hoje pra visitar minha mãe? Não, não Ela já foi na tua mãe a semana passada Agora vai ajudar a minha Ah, tá bom Vamos visitar a senhora, pai Olha, não é minha culpa que meu pai não gosta de você Eu até hoje não entendi o motivo dele não gostar de mim Deve ser porque minha mãe fica dando em cima de você Fica falando que você é gato, bonita, essas coisas assim Eu sei por isso Olha, gostoso é que eu sou Mas tipo, não é tão exagerada assim não Quer ver vovó, Yuri? Vamos ver vovó? Vamos, vamos lá Vem de mim Dela aqui Ai, toma Aqui eu já peguei as coisas dela Ela é um parafeto Mãe? Mãe? Será que vai estar em casa? Ai, não acredito Oi, senhora do parque Oi, tchau Você continua bonito Obrigado Mãe? O que foi? Não começa Ai, nossa Não posso nem engajar O seu marido Bonitão Mãe? Tá Parei Pode entrar Que coisa linda da vovó Que coisa linda da vovó Que lindada gostosa Ai, gente Que coisa linda Tô feliz de ver minha mãe assim com a Yuri Né, JK? É O que foi? Tu tá pensativo? É Eu só Queria entender o motivo do teu pai não gostar de mim Na verdade, eu já sei o motivo Mas eu tô tentando Consertar, né? Ah, não pensa nisso Depois eu converso com ele por ligação E a gente resolve isso Hum, tá bom Vem Vamos lá brigar com a Yuri E com a minha mãe Tá bem E com a minha mãe Que coisa linda da vovó E com a minha mãe Queria ler E com a minha mãe Que coisa linda Eu tô tentando A CIDADE NO BRASIL